Vamos comigo, com o pessoal em casa, com o pessoal aqui do Mundo da Imaginação. Pego meu ar e flecha, minha canoa, que vou pescar. Vamos fazer fogueira, comer do fruto que a terra dá. Fazer barulho, no fim, ter seu orgulho. Vinde o que era vindo, mas também deve gritar. Vinde o que era vindo, mas também deve gritar. Vinde o que foi sozinho, vinde o que era carinho. Vinde o que era de volta, sua paz, sua paz. Vamos brincar de índio, mas sem mocinho, pra me pegar. Venha pra mim, amigo, eu sou pra seguir, você é meu par. Vamos fazer barulho, índio, ter seu orgulho. Vem pintar a pele para a dança começar. Pego meu ar e flecha, minha canoa, que vou pescar. Vamos fazer fogueira, comer do fruto que a terra dá. Vídeo, fazer barulho, índio, ter seu orgulho. Vídeo, quero aberto, mas também deve gritar. Vídeo, quero aberto, mas também deve gritar. Vídeo, quero aberto. 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 Um beijo bem carinhoso pra todos vocês E até amanhã Tchau